Jutsu na lua, vivendo de ilusão, o mundo ideal pela minha visão, não pense você que é manipulação O Chihamadara é minha convicção Uma lenda se destaca No campo de batalha O Shigeki ou o Sharingan que não acaba O Chihamadara O Chihamadara E aí pessoal, e vocês estão se conhecendo hoje mais um vídeo do canal Paradoxo E galera, dessa vez, estamos de volta aqui pra mais um episódio Depois de meses parado aí, de o Chihamadara, o líder lendário E sim, vocês escutaram aí, pra você que não sabe que jogo é esse, que intro é essa, que série é essa No começo do vídeo, a música do PlayerTals E vocês podem ver que meu corte tá lagando aqui, tá dando bug, recolhi o gold e já voltou Mas pra você que não sabe, King of Tives aí é um jogo que eu trago há muito tempo pro canal E é um jogo que eu tenho um carinho especial Tanto porque a Zeptolab acabou, né, conversando comigo e tal sobre o jogo E porque é um jogo que eu realmente acho que vale a pena investir Que vale a pena perder algumas horas do seu dia jogando E é um jogo muito bom Que tem certo objetivo Ele tava parado aqui com relação à série Porém eu quero ver se eu volto Não sei qual vai ser a frequência O motivo de eu ter parado foi justamente a falta de tempo E até um pouco de desânimo Porém algumas coisas foram acrescentadas E eu acho que dá pra gente voltar a trazer corte aí, beleza? Eu vi que tem muitos canais novos surgindo sobre corte E é uma coisa muito boa Porque na minha época aí eu me lembro de ter dois a três canais Era eu, o Igor A gente tava começando a ter o Bota pra dois A gente também tinha o Daniel Oliveira E tinha o pessoal da gringa Que aí acho que era o Ezequiel E era o Solaito Só que uma parte dessa galera acabou parando O Igor tentou voltar aí Só que ele tá com alguns problemas Igual vocês sabem Ele não acabou voltando E eu nunca fui um cara muito sociável Com relação a corte nos grupos do Facebook Nos grupos afora aí Apenas com vocês aqui no canal E com os Youtubers Então eu não sei de outros canais BR Que estejam fazendo esse trabalho Não sabia, né? Agora eu vi que tem muitos canais Se não me enganado Tem o Ezequiel BR aí agora Tem uma galera que tá fazendo conteúdo muito louco Tem um cara que chama Crazy Eu não lembro quem que é Acho que Ezequiel Crazy E enfim Tem muita gente que tá fazendo conteúdo muito bom de corte E eu fico feliz Porque pelo menos vocês não ficaram sem conteúdo, beleza? Essa série já tem Deixa eu fazer alguns skips aqui com vocês, né? Porque só ficar falando não dá Essa série aqui no canal Ela já tem aproximadamente um ano e pouco, mais ou menos Ela já tem mais de 100 episódios E caso você queira dar uma olhada Mas aí tem algumas coisas na descrição Os links das playlists e por aí vai E eu quero mostrar pra vocês Algumas atualizações que eu fiz, beleza? Eu tô dando alguns skips aqui Mas vamos começar a comentar logo de cara Que eu já fiz um vídeo da atualização esses dias, não é? Vocês conferiram aí E teve uma coisa que me decepcionou nessa atualização Que eu fiquei frustrado, meu É essa tela que vocês estão vendo Essa tela aí Eles tinham anunciado na Tangelog Lá na lista de mudanças Que seria um aviso que você poderia roubar mais tarde Porém, eu tinha entendido que ia ser apenas um aviso Quando você estivesse dentro do jogo Ou mesmo que aparecesse o aviso Você continuaria podendo entrar e fazer o que você quisesse Coisa que não acontece Dependendo do horário do dia que você for jogar Você não pode entrar Não é você pode entrar e fazer alguma mudança e não roubar Não Você não tem essa escolha de querer ou não roubar Eles só falam Não, você não pode roubar Eles falaram que isso é pra priorizar o funcionamento dos servidores Porque é melhor ter um servidor que funciona Normal com pouca gente Pouca, entre aspas Do que um servidor que funciona lagando com muita gente Que funciona bugando A gente sabe como que é isso Eu testei as últimas duas versões do COT e as últimas duas Vai, a S&C é essa No caso a outra E eu vi que realmente tinha alguns problemas de servidores Desconexão e tal Uma coisa que a gente não tinha antes E eu acho que é isso que eles estão tentando corrigir Nesses últimos 3 a 4 dias de atualização Eu só tive esse problema uma vez Porém eu vi que no camaradas ladinos A galera estava reclamando Tinha muita gente que não estava entendendo O real objetivo de toda essa mudança Mas vamos esperar que eles lancem um update Que arrume isso Porque não dá Esse aqui é o jogo que você precisa entrar Que você depende de horários Para certas estratégias Falar que você não pode entrar em um determinado horário É uma coisa que pode acabar com muita estratégia Com o jeito de jogar de muitas pessoas Muito bem Falado toda essa bosta aí Que eu espero que vocês tenham escutado Eu sei que muita gente não gosta de ficar só vendo Falar, só vendo análise É o seguinte galera Eu estou aqui na UTI Ramadara E vocês podem ver Que olha as gemas que eu tenho Da última vez que eu joguei com vocês Para valer Eu tinha aproximadamente 3 milhões Estava quase redondo 3 milhões E eu andei roubando algumas gemas Beleza? Não estou jogando com força máxima Porém eu joguei para fazer alguns ups Para roubar algumas gemas Nesses últimos dias aí Até porque acabei da faculdade lá E tal Eu estava com um pouco mais de tempo Acabei Entrei de férias Tem mais 3 semestres pela frente ainda Mas Consegui um tempo aí E se liga só A minha meta agora É fazer a próxima gema semiperfeita Sempre em busca das semiperfeitas Eu ainda estou com as 5 mil orbs De um ano atrás E eu queria gastar elas Com uma coisa Que eu quero ver Se vocês concordam ou não Mas Por enquanto As gemas que eu tenho São essas daqui Eu andei farmando algumas delas Nessa DG aqui Inclusive essa última aqui Vamos ver aqui Essa última gema de 43k Eu farmei ela inteira Eu acho que fui pegando Gemas de mina E fui fazendo E eu farmei ela nessa DG Essa DG É um layout muito simples Nem esse aqui que está salvo Acho que é outro que está salvo Deixa eu ver É outro que está salvo É um layout muito simples Que eu acabei nem olhando No site de bases Sabe quando você só vai Simplesmente lá Acha que pode colocar Uma armadilha em tal lugar E coloca e vai testando Eu fiz isso daí Não olhei no site de bases Algum layout especial Por aqui por enquanto Mas quero ver se eu montei Alguma coisa melhor Embora só tenha dois DEMPs Então mesmo montando um layout Que foi de cabeça Que não foi olhando No COTDB lá Estava fazendo algumas Estrelas legais aqui Tem uma galera que está fazendo Uma, quatro e tal Só que aquela dica Que eu sempre dei para vocês De deixar a chave no máximo É uma coisa que estava Me ajudando muito Fora que quando eu perdi Alguma gema Eu não estava me preocupando muito Porque eu não estava Jogando sério É uma coisa que eu vou ter Que me preocupar mais agora Teve um outro update Que eu fiz aqui Que foi deixar as chaves no máximo Deixar os grampos no full E era uma coisa Que eu sempre quis fazer Não era a minha última meta Que eu falei no canal Eu acho que a última meta Era para deixar O bonde de caveira no máximo Coisa que eu parei de preocupar Afinal Eu fiquei meio que desconfortável Com essa situação De quando você entra na base E você pega gold De caveiras e tal Daqui agora Você ganha XP junto Vocês podem ver Que eu estou no nível 35 Aqui E eu não sei Se essa conta aqui Vai me satisfazer mais Para trazer o conteúdo Que eu queria trazer Sobre COT Eu andei pensando Em algumas outras ideias Eu estou com uma outra Ideia de série E eu queria pegar E trazer o Tihamadaro Em paralelo Com algumas outras séries De COT Pelo menos nessas férias No mês de dezembro E no mês de janeiro E eu queria ver Se vocês curtiam Certo? No geral Eu acho que o COT Está bem redondo Ainda tem algumas coisas Alguns recursos Que foram dando uma melhorada Que foram ajudando a gente Por exemplo O coração ladino Que agora eles mandaram Para a revitalização Das batidas cardíacas Agora não Tem uns meses Eu acho que foi uma coisa Que deu um up no jogo Que dá de certa forma Mais graça Para você jogar Junto com o labirinto Junto com outras coisas Que tem no jogo E quando a gente começa A ver essas armadilhas Que são upadas a mais A gente percebe que Eles colocaram Algumas coisas Tipo coração ladino Fugnesia dos dentes Lá do totem e tal Eles colocam Algumas coisas Mas vão lá E algumas atualizações Depois balanceiam Ou seja Eles colocam um bem Mas também colocam um mal Fazer o que? Essa é a Zeptolab E pelo visto Eles também estão Tentando barrar muito Os campers Não querem ver Conta as campers Aqui como nunca quiseram Mas enfim galera Eu queria saber Se vocês tem alguma ideia Para esses 5 mil orbs Eu andei pensando Faz alguns dias Em comprar o trono de dente Que ainda está Sim, ainda está No nível 3 Para mim poder fazer a melhor Eu estou precisando aqui De apenas 800 orbs Certo? Eu vou ficar com umas 4.500 mais ou menos 4.500 É, 4.500 orbs Mais ou menos E eu queria saber Se vocês acham Que seria uma boa Eu fazer isso Comprar esses 3 orbs Que estão faltando Ou se valeria a pena Eu continuar fazendo Mais alguns rituais Rituais fortes Rituais fracos Seja como for E conseguir os 2 orbs Ali na raça O que vocês acham Comprar ou não Lembrando que a gente tem 5 mil orbs E eu queria gastar Pelo menos Umas 4 dessas 5 mil orbs Porque eu ganhei Isso naquele concurso E até agora Não usei Aquele foi um concurso De natal O vídeo que ganhou Foi um vídeo falando Do corte em 2015 No total Mas eu estou com as orbs Ainda sabe Eu não usei Então eu queria saber O que vocês acham Sobre tudo isso Esse vídeo de volta Era mais para mostrar Como as coisas estão E eu queria também Começar a fazer um up Nesse vídeo aqui Nas fechaduras Porque Agora que farmar caveiras Não é mais uma coisa Tão importante Tão interessante Tão viável Eu acho que deixar A porta pelo menos Com dourada Já seria uma boa Antes deixar a porta fácil Era um esquema Para você poder Coletar caveiras Porque o pessoal Entrava fácil Conseguia deixar Algumas caveiras Mas agora Não está valendo Muito a pena Então o que eu vou fazer Vou recolher Todas essas gemas E vou conseguir O gold Que a gente precisa Para poder upar Aquilo Certo Beleza Estou com 65k de gold Aqui Tem uma coisa Que eu estou testando Nesse vídeo E vocês me digam Ah tá Falta um pouco ainda Vocês me digam O que vocês estão achando Que é O áudio externo Estou misturando Dois áudios aqui Que é o áudio interno Que é o áudio Do próprio jogo E também é o áudio Da minha voz Para mim poder fazer isso Eu necessito deixar o áudio Com a qualidade Um pouco inferior E eu quero saber Se vocês preferem Desse jeito Ou no próximo vídeo Eu vou fazer um vídeo normal Apenas com a minha voz O áudio Vai ser um áudio Um pouco mais zoado Com relação ao jogo Mas me digam Como vocês preferem Beleza Mas enfim Eu estou precisando De doisk de gold Deixa eu ver O que eu faço aqui Deixa eu atualizar Para vocês também Que eu já peguei E completei Esses níveis aqui Que não estavam completos Antes Atualmente Eu estou na última base Ou seja A partir da próxima base Vai ser aleatório A menos que a Zetloab Lance um update Que dê mais bases Para a gente Mais níveis Aqui para cima Coisa que eu acho Que não vai acontecer Beleza Achei uma legenda Para mostrar aqui Uma coisa que É Eu sempre gosto de mostrar Isso aqui Para os novatos Inclusive essa série aqui Galera Que ia deixar claro Que era mais uma série Para acabar completando Umas coisas Ou outras Mas no geral Para mostrar como Que eu jogo Certo Eu sei que tem muitos Jogadores Iniciantes Que estão jogando Muito melhor Por exemplo Você pega as contas De muitos youtubers De King of Truth Hoje em dia E a galera Por exemplo Bota lá No nível 30 Já está Com tudo full Já está Com WS5 Acho que está Com WS5 Porém Eu gosto sempre De mostrar Essas estratégias Aqui Um pouco mais Não sei Mais BR Por exemplo Entrei ali Já que eu só preciso De uma quantidade X de gold Que é pequena Eu pego E nem jogo Eu só pego Entro aqui Deixo a maior armadilha Me matar E pego o gold Que eu preciso A maior armadilha Me feri no caso E pego o gold Que eu preciso Só que Essa história Do XP É uma coisa Que pode complicar Para a gente Porque eu sempre gostei De camperar Um pouco mais E eu estava Querendo pegar E fazer uma conta Livre Sabe Uma conta Só para pegar E não me preocupar Com o XP Deixar essas coisas De lado Beleza Colocamos Para o par Vamos colocar Aqui só Para fazer Uma brincadeira Também Cara A gente está Em vídeos Estou pensando Em colocar Três gemas Dessas aqui Vamos ver Ah olha Hoje é final De rodada Eu não sabia Disso O que eu vou fazer Eu vou colocar Uma gema Para o par E se a gente For rebaixado Vamos fazer Aqui ó Desse jeito Que está aqui Vamos colocar Essas três Para poder o par Só de zoeira Mesmo aí Fazer uma gema Vermelha Ver se vai E como hoje É final de rodada Eu quero ver Se eu dou Mais uns skips Aí Para ver se Ou a gente É rebaixado Eu não quero ficar Aqui Ou a gente É rebaixado Ou a gente Pega E sobe Novamente Para totemus Beleza Então vamos ver O que acontece Deixa eu ver Starburst 2 Outra coisa É sobre guildas Certo Eu não vou falar De guildas Nesse vídeo Para não ficar Muito longo Mas eu estou Atualmente Na King Art Online Atualmente O líder Da King Art Online Original É o Big Smith Big Smith Muito obrigado Por ter assumido O comando Da King Art Online Enquanto eu estava fora E eu não vou Retomar o poder Dessa guilda Aqui Porque o Big Smith Estava fazendo Um trabalho legal Estava recrutando Gente Enquanto eu estava fora Então daqui Um mês Eu vou precisar Dar uma diminuída Vou precisar Parar de jogar Um pouco novamente Então não adianta Eu pegar e assumir Durante um mês A King Art Online 2 Tem uma conta minha Que sim Eu estou jogando Nela Eu sou o líder E eu estou jogando Mais relax Mais leve também Mas era Essas aí Eram as atualizações Que eu precisava Conversar com vocês Novamente Não sei Como vai ser O feedback Dessa série aqui Como ele vai voltar Como vão ser Os episódios Dia sim Dia não Final de rodada Final de rodada Todo dia Agora antes Não sei Mas comentem O que vocês acharam Dicas Dúvidas Sugestões Aguardem Porque eu quero ver Se eu trago Um conteúdo Um pouco diferente Sobrecote Aqui pro canal Galera Mantenha calma Jogue o jogo Falou E até mais Tchau Tchau Tchau